ESC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, sem limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. Opa, e aí, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui, sem limites, comigo, o Marco Savoy, depois dessa enxurrada de ovo de Páscoa e de chocolate, hein, meu amigo? Vou te falar, hein, hoje o que tem de gente aí nos hospitais, porque abusou do ovinho de chocolate, lá do chocolate em forma de ovinho, não está escrito, né? Ó, o comando aqui do estúdio é da Amanda Souza, que está aqui produzindo e coordenando. Lá nos trabalhos técnicos, a gente tem o Jota, o Juninho, o Ceará. Tá? Temos também o doutor Quirino e o DJ Ed. Ó, o Ed agora abandonou o programa, né? Hein, 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 será? Abandonou, cara. Eu quero mais saber, diz que não gosta mais do programa. Mas tudo bem, tudo bem. Dias piores virão, tá? Isso, então é isso aí. Quem é você? Eu sou o Marco Savoy. Ó, deixa eu só dar um alôzinho. O seguinte, ó, tem muita gente aí falando da questão da dengue, né, meu? A dengue a gente tem que prevenir em casa. Então, não interessa que você mora em apartamento, em casa, você tem que ter procedimentos. Procedimentos, né? Agora, agora, é o seguinte, ó, também você tem muito cuidado, porque dia desses teve furtos aí, ou roubo de coletes e até de crachás desse pessoal que trabalha. E aí nós tivemos a notícia até veiculada nesses programas especializados em divulgar notícias sobre violência, que os caras entraram na casa e assaltaram e tal. Então, não é pra você também ficar totalmente neurótico com isso, mas se você tiver desconfiança, no caso da cidade de São Caetano, rapidinho você liga aqui, ou pra polícia militar, ou então pra guarda, que com certeza eles vão rapidamente tá aí te auxiliando, tá bom? Então, nós temos convidado, nós temos convidado nesta Segundona Braba, no início de semana, neste horário programa, é ao vivo, e depois, logo mais às 5h30, é a reapresentação. Ó, ele tá mudando o nome agora, ó, ele é Paulo Roberto Pedaleiro de Jesus, né? Ou Pedal de Jesus, né? Ele nasceu novinho ainda, né? Em 1966, no estado de São Paulo, é casado, 5 filhos, não tinha televisão naquela época, né? Reside em São Caetano desde 1997, candidatou-se a vereador pelo PMDB na última eleição, é o primeiro mandato, com mais de mil votos foi eleito, e as prioridades, obviamente, segurança pública, educação, o esporte, que nós vamos falar bastante disso, e também a cultura e as coisas da cidade. Ele é policial militar, está agora como vereador na cidade de São Caetano, ingressou na polícia militar em 1990. Falo do vereador Roberto do Proerdo, e Roberto, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui, hein? Eu te agradeço a esse convite, é um prazer imenso estar aqui no seu programa, de uma audiência muito grande aqui na nossa região. Legal. É, pra ficar magro assim, tem que pedalar, é? Não, não. Pedalar, ó, é fácil, viu, Amanda? Ó, pega aí, ó, pedalar, correr e comer pouco, tá? Fica na sua. E jogar bola, né? E jogar bola, ó. Ô, Ceará, nós estamos por fora. Bebê, não. Bebê, não. Ceará, Ceará, então não está com você. Roberto, a pedalada aí noturna de São Caetano do Sul está dando certo, né? Graças a Deus, eu quero até aproveitar o momento do espaço aqui, falar para os nossos telespectadores, que essa iniciativa não surgiu só de um grupo apaixonado pela bike aqui de São Caetano, nem da nossa região, mas também principalmente do nosso prefeito, que também é um esportista. Que pedalou também. Aqui também pedalou, já teve o momento dele estar com a gente aí pedalando, conhecendo o percurso, já se comprometeu que vai estar com nós também nas próximas. E, na realidade, esse projeto aí vem com o intuito de agregar, de fazer amizades. Sem cunho político, sem essa situação de aproveitar o momento para fazer história. Não, a nossa vontade, o nosso desejo do grupo aqui de São Caetano é de fazer novas amizades. E ter esse espaço como uma utilidade de saúde, aproveitar o pouco tempo que você tem para sair da cadeira daquele sofá e pedalar aqui na cidade. Ali você faz novas amizades, ali são pessoas de várias áreas, isso que é muito legal e bacana a gente estar participando. Olha lá o prefeito. Olha lá o prefeito, olha lá. Essa aí foi uma das primeiras, né? Diga de passagem, que ele estava sem o capacete e nós não tínhamos como providenciar, mas agora já está com uma bike nova, está com equipamento de segurança, tanto é que na próxima que ele for participar ele vai estar lá, com equipamento. É, pô. Pô, Cris, ficou entusiasmado, hein? Ficou, ele está sendo até um incentivador, através dos meus pais, dos vereadores. É, eu vejo nos eventos lá que ele cobra você lá. Ele comentando aí. Hoje se não chover... E cobra todos os outros vereadores para participar também. Você vai puxar minha orelha daqui a pouco, viu? O doutor Flávio Histon precisa participar e o Paulo Botura. O Paulo Botura, a família dele esteve presente nesse último passeio. Aí, Paulão, tem que vir participar com a gente aí, viu? O Paulo é esperto, ele manda a família participar, rapaz. Parece o Savoy. Vai lá, participa lá. Mas, além disso, viu, Marcos, aproveitando o momento, o projeto em si, que ele é pioneiro aqui na cidade, já tem em Santo André, já tem em São Bernardo e outras regiões, o intuito agora da gente desenvolver um projeto, juntamente com o secretário de esporte, que é o Severo, mandar um abraço para o Severo, justamente com o prefeito, é criar na nossa cidade, que não tem, uma corrida de rua. Uma corrida de rua para deficientes físicos. Bacana. Mas essa corrida de rua, não só para deficientes, mas todas as classes com uma certa deficiência, para ter uma inclusão social. Sim. Para ter a participação, para poder curtir, se divertir, fazer o esporte. Se pessoas que estão com a gente hoje praticando, uma delas é a Aline, que é uma nossa moradora da cidade, ela é uma atleta paraolímpica, vai estar agora no mês que vem na Suíça, representando a nossa cidade, o nosso país, e ela tem já tido, assim, com pouco tempo, resultados muito expressantes. Tanto é que nessa participação que ela vai estar na Suíça, se ela tiver um resultado expressivo de tempo, ela vai poder participar da Paralimpíada de 2016. Bacana, bacana. Roberto, a pedalada noturna de São Caetano do Sul é toda segunda-feira, saindo às 8 da noite do Parque Chico Mendes. Isso, o encontro é lá no Parque Chico Mendes, às 20 horas, com a saída, para não atrasar, às 20 e 30. E aproveitando o ensejo, tem alguns parceiros, amigos da nossa cidade, acreditando nesse projeto, acreditando nesse momento diferente de esporte, já está colocando alguns serviços para os nossos baiqueiros. Pô, que bacana. Um deles aí é... Olha o que é jeito, hein, rapaz. Um deles aí, me permita aí, que é a Oficina Bike, que fica na roça da Saldanha Marinha, né? Nosso grande amigo e parceiro, o Hamilton, ele está oferecendo um serviço, a partir das 19 horas, para que você que está com a sua bike, que precisa fazer alguns pequenos ajustes, como encher um pneu, como regular o freio, até mesmo o banco, ele está disponibilizando esse serviço de uma forma gratuita, para que todos possam participar. E se precisar trocar peça, você paga a sua peça. Isso, e ele deixa na oficina dele, que é ficar ali na roça da Marinha, Oficina Bike. Qual que é o endereço aí? Opa, o endereço... Opa, o endereço... É, a Saldanha Marinha, né? Porque eu estou aqui com o cartãozinho. Isso, pode, pode, pode dar o endereço. O endereço fica ali na número 301, o bairro Santa Paula. Saldanha Marinha, 301, Santa Paula. Isso, o telefone dele é o 9-9602-8303. Bacana, bacana. Então, 8 horas da noite, o encontro... Para sair das 20 e 30. No Partico Mendes, para sair 20 e 30, se não estiver chovendo. Isso, não estiver chovendo. Mas, se Deus quiser, não vai estar. Legal, legal. Chove outro dia, não vai pedalar. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Roberto, o senhor teve... Ah, deixa eu só dar um alôzinho, ó. Caso você queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, elogio ou críticas, até mesmo ao vereador Roberto do Proerde, ao Savoy, ao programa, à mãe Joana, é só você dar um alôzinho. Tem aqui, ó, o WhatsApp, ou então, embaixo aí da tela tem o chat. O senhor esteve nesta segunda-feira na entrega de mais... A revitalização de mais uma escola, né? Isso. Fala um pouquinho disso, porque é muito importante, a secretária Ivone esteve aqui, e ela falava dessa revitalização, que é revitalização mesmo, não é reforma, é revitalizar as escolas, né? Dando um ar diferente e tal, que o prefeito está implementando. o senhor esteve lá hoje, né? Eu estive, não só eu, mas alguns colegas vereadores, como o presidente da Câmara, o Jorge Salgado, o senhor da padaria, a Magali e o Maurício Fernandes, nós estivemos acompanhando o nosso prefeito, mais um trabalho de grande prestação à nossa população de São Caetano, numa revitalização das nossas escolas. O Roberto, isso aí estava no programa de governo, né? Isso. Que esses dias eu estava lendo, está no programa de governo essa revitalização das escolas, né? Não é só uma pintura, né? Sim, sim. É por isso que eu falei, reforma às vezes é aquele aí tapinha, assim, né? Não, não. Dentro desse governo... É revitalizar mesmo com acesso. Isso. É, com algumas coisas que é prioridade para a segurança para as nossas crianças. E destacando lá a Escola Silva Romero, que é o meu bairro, onde eu moro, né? Quero parabenizar aí o Fabiano, o nosso diretor, uma pessoa bastante capacitada, e que... Nós estamos passando em imagem. Certo, a nossa secretária Ivone, também com um belíssimo trabalho. E aí a nossa escola aí do bairro Oswaldo Cruz aí, ganhou uma nova revitalização, até mesmo pela quadra, o telhado, que foi feito toda uma nova estrutura, porque antes tinha um problema da chuva, as crianças não podiam fazer suas atividades físicas lá, e agora já tem um novo olhar. Não só a parte da pintura, mas toda a estrutura. E também foi levado também para a escola aí, três novos ônibus para a acessibilidade, para nossas crianças, de uma forma geral, tanto para das EMEIs até o Ensino Fundamental 2. Isso aí é um grande avanço, é um grande trabalho que o doutor Paulo Pinheiro está fazendo nessa nossa administração, e que todos nós sabemos que não é fácil, tem as suas dificuldades, mas que está tendo resultados positivos. Aí são os novos micro-ônibus aí. Fizemos um pequeno passeio, juntamente com alguns alunos, para ver as condições em relação à acessibilidade, e está de parabéns aí. Vamos conseguir atender não só as nossas crianças, mas as crianças portadoras com alguma deficiência aí, e que elas vão estar dentro de uma inclusão, dentro de uma responsabilidade social que todos aí merecem. Bacana. Ed, isso aí vai no SC Notícias? Então, a cobertura que nós fizemos lá hoje, esteve lá o Juninho, o Ceará, durante a programação aí nos boletins SC Notícias, nós teremos toda a informação do que ocorreu lá tarde. Isso é muito bom. Tá bom? Ô Roberto, falando ainda, a gente está mostrando aí as escolas revitalizadas, muitas serão, ou quase todas, né? O senhor conseguiu aprovar um projeto que institui uma campanha permanente, né, de prevenção e controle a retinopatia diabética no município de São Caetano, mas também, uma que diz diretamente às escolas, é a instalação de câmeras de monitoramento de segurança pública, de segurança nas escolas públicas municipais. Aí, quando o senhor foi aprovar, tinha muita gente que falava assim, ô Roberto, quer que põe câmera dentro da sala, tal? Não é? É o monitoramento ali para a segurança pública saber o que está ocorrendo. é isso, né, vereador? Na realidade, existe um projeto, até mesmo através da campanha do nosso prefeito e através do nosso comandante da Polícia Militar, que hoje é o capitão Terron, de uma preocupação em relação à segurança. Todos nós sabemos que as portas das nossas escolas, muitas vezes, que a mercê, quero destacar aí o bom trabalho da Guarda Municipal, que vem realizando um trabalho excelente, mas segurança nunca é demais. Então, a ideia é de colocar câmeras não para monitorar os funcionários, os professores, o diretor, nem as crianças, mas sim para dar uma segurança dentro do estabelecimento e o entorno, realmente é o entorno. Mas não só as canas, mas tem uma ligação juntamente com a central do 99, que hoje está ali na Vida Goiás, onde é a terceira companhia, para que indivíduo suspeito, alguma ação diferente do normal, possa ser captada e de pronto possa encaminhar o direcionamento seja da Guarda Municipal ou seja da Polícia Militar para evitar um suposto furto ou roubo próximo daquele local e ter mesmo das imediações. Essa é uma ideia. Bacana, bacana. E aproveitando, já que você tocou no assunto de câmeras, para conhecimento, eu já estive aqui no programa falando sobre isso, o projeto Radar, um projeto que nós tivemos lá em Guarulhos há um ano passado. Com sucesso, hein? Muito bom. Com sucesso. Implementado pela Polícia Militar lá de Guarulhos. E nós estamos agora com o novo comandante, que é o comandante da Polícia Militar, o Coronel Cortez, e que veio dar continuidade ao trabalho da Coronel Cláudia. Em São Caetano, já começou um projeto piloto através da Avenida Goiás, em frente ao número 2000, que é onde é a companhia da Polícia Militar, onde se você passar com o seu veículo, você vai perceber do seu lado esquerdo uma câmera. Uma câmera não é só para... Então eu vou ter que fugir de ir lá, hein, turma. Me lembra, hein? Não, não. Seu carro está regularizado, está tranquilo, viu? Aquela câmera, o intuito maior é para verificar as placas que ali for registrada, se ela é um produto de furto, se ela é um produto de roubo, se o indivíduo que roubou aqui na cidade o furtou e estiver fazendo a fuga por aquele caminho, ele vai ser constatado. Certo. pelo trabalho que está iniciando aqui na cidade, queremos espalhar essas câmeras para outros pontos que são necessários. É claro que tem tudo um investimento, tem tudo uma logística, um trabalho, que está sendo discutido juntamente com o pessoal do DTI, está discutindo também com o Marcelo do CEMOB, que é o nosso secretário, juntamente com o nosso prefeito, juntamente com a Guarda Municipal, para que todos estejam com a responsabilidade de um trabalho em conjunto. Legal, legal. A gente já volta a falar um pouquinho mais desse projeto radar, que é importantíssimo. Isso aí existe muito na estrada isso, na saída, que quando você sai na Bandeirantes ali, no primeiro posto policial rodoviário, tem um sistema de radar lá que ele vai detectando se você pagou o IPVA, se você não pagou, se aquele carro lá está regular ou irregular. Então, isso aí agora está sendo trazido para as cidades. Esteve em Guarulhos e agora a outra cidade, aqui, com a notícia em primeira mão do vereador Roberto Duproerde, que também é policial, falando que já está em teste aqui na cidade de São Caetano. Bacana, a gente vai torcer para que isso logo, logo, esteja na cidade toda. A gente volta já já com o Roberto Duproerde, falando sobre a campanha do Prevenção e Controle de Retinopatia Diabética até já. A USCIS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Café São Martim o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café São Martim sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá rodando no espeto. Eu só fico esperando. Esperando. Bah! Não dá o bote. A polícia! Na crocadilagem. Mereço ou mereço o destaque? Não destaque? Não é. O que interessa é destaque. TV SC A TV de São Caetano para todo o planeta. Ó, se falar assim, ó, Paulo Roberto de Jesus, ninguém sabe quem é. Agora, se falar assim, ó, Roberto do Proerde, aí todo mundo sabe o que é. Agora, o Proerde, Roberto, é um dos projetos mais, que teve mais aceitação e com mais cunho social da polícia militar até hoje, né? É, com certeza. Até porque é um trabalho comunitário. Dentro da filosofia de polícia comunitária, o Proerde se enquadra dentro dessa filosofia, onde ele vem trazendo resultados aí muito positivos, dentro do nosso território nacional. falando para o estudante, né? Falando para o estudante. É o policial falando para o estudante, né? Com a criança, com o adolescente, com as famílias também, participando os pais dentro desse projeto. E é sobre drogas, ainda tem o projeto? O projeto hoje está sendo dirigido através do Cabo Noel, o Soldado Pereira, tanto é que vamos ter uma formatura logo, logo, em breve aí, entre maio e junho, nós estamos tendo a próxima formatura, formando mais um número aí de jovens aí na capacitação da parte de prevenção de combate às drogas. Legal. Então, Roberto do Proerde conosco. Roberto, o que é a campanha permanente de prevenção ou controle de retinopatia diabética que o senhor conseguiu aprovar aqui em São Caetano? Na realidade, esse projeto vem para contribuir e nós sabemos que o número de diabetes tem crescido muito e que muitas vezes a descoberta acaba sendo muito tarde. E como as pessoas acabam atingindo muito a parte da visão à diabetes, a ideia aí é de fazer uma campanha, um trabalho para que isso seja divulgado, para que isso seja constatado mais cedo, para que não venha trazer problemas aí na parte da visão. Não dê a cegueira, né? Isso, justamente aí. Essa é a ideia. Legal. E dentro disso daí também a gente reconta o projeto... A informação disso aqui junto à prefeitura, quem cuida é a prefeitura através da Secretaria da Saúde. E dentro desse projeto também, dando uma continuidade, também fizemos uma campanha o meu gabinete, dentro do Instituto que nós fizemos aí, a campanha do leite, do leite materno, um banco de leite. Até porque o nosso banco, ele está muito pouco em termos de números, né? Aquele banco de leite lá em São Bernardo ainda funciona? Ele era o mais famoso, né? Daqui da região. E nós queremos também fazer da mesma forma que a nossa cidade possa também ter essa qualidade, essa quantidade de leite aí para atender várias crianças que necessitam de um leite tão precioso e tão importante para o desenvolvimento e o crescimento dessa vida. Então, essa ideia da campanha é justamente aí para alertar, para conscientizar as mulheres, as mães, que haja essa possibilidade de poder fazer essa doação aí e ajudar o nosso banco de leite aí para que possa atender inúmeras crianças aí da nossa cidade e quem sabe até da nossa região. Aqui em São Caetano, Roberto, ele é estruturado como o banco de leite? Você tem ideia? Na realidade, a estrutura, ela se dá ali na, se não me engano... Mas é através da Secretaria, da Saúde. O que eu digo é assim, porque em São Bernardo eles iam até a mãe, né? Aqui eles vão também? A ideia também é de ir até a mãe, mas também estamos querendo também que, independente de ir até a mãe, se a mãe também houver a possibilidade de se locomover até o local da retirada, isso aí seria muito bom. Mas é claro que a gente sabe que existe a dificuldade de transporte, mas o trabalho é isso. Aí fazer o contato que o pessoal vai lá buscar. Legal, bacana, bacana, bem social. Roberto, sua área principal, a que o senhor iniciou a carreira, foi como policial militar, né? E nós temos agora informação, inclusive, na semana passada estive com o comandante Douglas, lá no, na primeira audiência pública do plano diretor, e ele com sorriso, rapaz, desse tamanho aqui, porque os números de São Caetano são assim, números agradabilíssimos, né, Roberto? O senhor já teve acesso, obviamente, né? Esse número que você está comentando é sobre os furtos e roubos da nossa cidade. Isso, isso. Na realidade, a gente teve uma redução muito grande através desses dados, veio da própria Secretaria de Segurança Pública, onde com o aumento do efetivo que nós recebemos de 15 policiais a mais aqui na nossa cidade, trabalhando, isso veio contribuir até mesmo para um policiamento mais direcionado. E com isso também, a própria lei que nós aprovamos aí através do nosso governo, doutor Paulo Pinheiro, que foi a atividade delegada municipal. Então, essa atividade delegada municipal... Essa aí, Roberto, é a que o prefeito paga o policial. Isso. Paga o bico do policial. Para o pessoal entender aqui, vamos falar assim, né? É um policial na hora de folga, que ele possa prestar um serviço para o município dentro de uma segurança fardado e até amparado, porque na realidade tem que ter esse amparo legal para que se porventura acontecer algum acidente, com esse policial, ele possa ter todos os benefícios e bem como a sua família. E essa atividade delegada municipal, no Grande ABC, nossa, é a única cidade que tem, a municipal. Tá. Que temos 15 policiais a mais dentro do policiamento. E além disso, nós temos também a UDGEM, que é uma outra atividade do governo do estado, nas cidades com o maior índice de, vamos dizer assim, de violência. Essa violência não precisa ser física. O próprio furto de auto, o roubo de auto também, ele entra nessa estatística de violência. Então, hoje, o nosso número de policiais, além dos 15 que a companhia recebeu para trabalhar efetivamente aqui no município, no total de policiais, tanto a atividade delegada municipal, como a atividade do DGEM, é um total de 35 policiais. contando ainda com a atividade da guarda. Fora a atividade da guarda, a polícia civil. Que também o senhor, falando com o prefeito, os outros vereadores, fez com que a guarda também tivesse essa atividade. Isso, no caso, essa é uma atividade diferenciada. Que no dia de folga, ele pode prestar um serviço para o município, dando mais segurança e dando uma sensação diferente em relação à nossa cidade. Tinha uns agora andando aí os cabras. Então, esse tipo de policiamento, geralmente ele ocorre na chamada de policiamento sustentivo a pé. É colocado em alguns locais que através de uma estatística dentro da polícia militar e da guarda municipal, que vê a necessidade de ter um policial ou um guarda municipal naquela região fazendo o preventivo. Então, hoje, é muito comum ver em Barcelona, ver ali na Vila Gerte, ver aqui no centro, em algumas adjacências aí. Baral de Goiás, eu vi já. Isso, policiais e guardas municipais fazendo esse tipo de trabalho. Então, a nossa cidade está de parabéns e com isso aí foi reduzido de uma forma violenta, quando falo violenta, assim que baixou os índices, o furto e roubo de veículos aqui na cidade. Bacana. E outros crimes também, né? Os crimes menores que a gente falou com o comandante Douglas. Ele virá aqui com os números certinhos, aí a gente fala. O Roberto, o Ayrton Marques, ele pergunta sobre o bônus de produtividade policial em São Caetano do Sul. É satisfatório aos agentes? O senhor sabe falar alguma coisa sobre isso? Bônus de produtividade em São Caetano do Sul? Dos policiais? É. Não, então... Eu acho que é, o Ayrton. É o próprio atividade. Não é aquele que o Alckmin dá lá ou não? Esse bônus já é uma... Nós tínhamos um problema muito grande lá atrás, que era o Alê. Existia uma diferença para quem trabalhava no município, que tinha o menor número de habitantes, para capitais com o maior número de habitantes. Isso aí foi superado. Já foi superado. Então não existe mais essa diferença. É tudo igual agora. O Ayrton, eu não entendi muito bem. Agora, o Roberto, antes, acho que até o senhor deve lembrar, na época do prefeito Tortorello, ele tinha também um pagamento extra. O senhor sabe se isso tem condições de votar ou se hoje já não cabe mais isso? Não, então, nós tivemos uma conversa com o prefeito, até mesmo, eu cheguei a levar algum... Porque todo mundo queria vir trabalhar, né? A polícia Ayada queria todo mundo. Era um grande problema. Vim trabalhar São Caetano naquela época. O provabório, na realidade, é um incentivo a quem está na cidade, pelos serviços que estão prestados, e que eu vejo com bons olhos. Porém, no momento, nós estamos com ainda um déficit de orçamento para aplicar com esse valor, mas eu acho que futuramente há essa possibilidade, sim, para enaltecer o trabalho dos policiais aqui na cidade. É um reconhecimento, eu acho que é muito válido. Mas para isso tem que fazer todo um estudo, tem que ter a nossa arrecadação para ver a destinação desse dinheiro e de que forma ele vai ser aplicado. E também, eu fiquei sabendo de uma novidade, que muito provavelmente em breve a guarda vai ter as viaturas lá, que está precisando pelo menos mais de 50 viaturas para as que vai ter. Existe aí, eu tive uma conversa com o secretário, que hoje ele está afastado, que realmente vai ter uma compra de veículos, e esse veículo não é só para a guarda, vai ter para a polícia militar, vai ter para outras secretarias, que devido ao valor, devido a uma série de outros detalhes que ficou faltando até mesmo para o edital, não foi possível, mas creio que vai estar resolvendo esse problema o quanto antes e quem vai ganhar com isso na nossa cidade é a nossa população. Vem aqui um pouquinho, será? O vereador foi muito educado e simpático, na verdade foi assim, foi a turma do contra que pegou e contestou a licitação, senão as viaturas já estavam compradas, pelo menos a guarda, né? Então é isso, entendeu? Então o senhor e a senhora tem que entender que é o seguinte, quem está na oposição tem que fazer oposição, mas tem gente que é contra a cidade, entendeu? O cara é contra a vida dele, inclusive. Roberto, o tempo nosso acabou, mas eu quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho na Câmara, em todos os eventos, a gente sempre se encontra e deixar o espaço aí para o senhor dar um alôzinho para o munícipe, para o seu eleitor, para o seu admirador sobre o seu mandato aí, por favor, na Câmara 2. Eu quero agradecer aqui o espaço mais uma vez, estar aqui, acho que falando um pouco do nosso trabalho e deixo mais uma vez aí o meu gabinete à disposição de todos os nossos munícipes da cidade, que fica aí na Vina Goiás, número 600, terceiro andar. E convidando a todos aí que querem fazer uma pedalada aqui na cidade, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, lá no Chico Mendes, mandar um grande abraço para o Didio, lá do Baixo São José, que é o tatu da clínica, não esqueci de você, Didio, pode contar com a gente, o Roberto e o Rogério, os donos da Rocomo, ali da Roa Pernambuco, parceiros também, muito obrigado, ao Hamilton aí da oficina Bike aí, muito obrigado, e a todos que vêm participando, acho que esse é um projeto de todos, é uma questão de saúde, de socialidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, Marcos, parabéns pelo seu trabalho, a toda a sua equipe aí, o prazer imenso está aqui no seu programa, vim trazer alguma informação aos nossos munícipes. Legal, obrigado. Roberto, pode ir tocando o barco aí, você deixa o gabinete lá aberto, a pessoa pode ir lá, no seu gabinete, tranquilo? o gabinete sempre está aberto, lá também os assessores, não fecha nem para o domoço. Até a dengosa aí? Até a tarde, até a tarde. Faz, hein? Obrigado, obrigado a assessoria, que está bem. Obrigado a todos vocês, obrigado vereador, obrigado pela gentileza. Tchau, às 5h30 tem a representação, valeu. Valeu. Você acabou de assistir Sem Limites, Oferecimento USKIS, faça USKIS e desenvolva o seu melhor. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.